E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B NAD-ATAC. AV-8B NAD-ATAC. Vamos dar procedimentos a atualizações do DCS na versão 2.7 para a nossa aeronave AV-8B NAD-ATAC. Vamos voltar de novo na página CAS. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Aqui. Esse canal aqui do Larry, ele posta vídeos de teste do pessoal lá da Razibah, né? Eu achei, eu já tinha mostrado isso para vocês na atualização da página do CAS. Quando você recebe um brief, você recebe um brief do JTAC e é possível você travar os ovos mais fácil. Eu tinha mostrado no vídeo anterior usando esse sistema, mas criando um novo waypoint. Agora vamos fazer um pouco diferente. Na página do CAS, agora você pode colocar coordenadas UTM. Só que eu vou mostrar um pouquinho diferente. Aqui temos uma missão aqui no mapa de Nevada. onde temos um JTAC camuflado aqui. Ele vai travar. Esses dois alvos aqui são alvos independentes. Então, eu vou entrar em contato com ele. Ele vai me passar esse alvo na página do CAS. depois ele vai me passar esse outro alvo na página do CAS. Lembra daquele modo quando você cria alvos na página F10 para a bomba GBU-38? Aqui eles deram uma simplificada. Agora o próprio JTAC te passa as informações. Lá no painel você clica T1 ou T2, de acordo com a quantidade de alvos. E o sensor vai direto para cá. Para facilitar a nossa vida, eu vou pedir o JTAC para travar os alvos com... Beleza, já estabilizou aqui. Só mostrar os alvos lá. Então, esse aqui é o alvo 1. Esse aqui é o alvo 2. E esse aqui é o JTAC que está camuflado. Ele vai travar esses dois alvos através do laser. Através do laser. Porque eu estou usando... Eu configurei aqui para usar os foguetes. Além disso, vamos usar a página CAS, onde ele vai nos passar as coordenadas do alvo. Aquele processo que a gente usava na GBU-38, no mapa F10, foi simplificado para cá. A princípio, não precisa mais usar aquilo lá, não. Eu ainda vou mostrar o outro vídeo usando as coordenadas UTM. Mas isso é depois. Vamos continuar aqui na página CAS. Eles facilitam a nossa vida aqui. Observe aqui nosso plano de voo, né? Estamos aqui de boa. Vamos entrar em contato com o JTAC. A frequência é 133, no caso aqui. Vamos pedir 30 minutos. Badger, 1, 1. Isso é Enfield, 1, 1, 1. Novembro, Bravo, 0, 4, 8, 9. 10, 1000. Eu tenho. O tempo de jogação é 0, mais 30. Available para o tasking. O que você tem para nós? Vamos continuar. Está vendo essas coordenadas aqui? Depois eu vou mostrar como é que a gente lança ela no sistema aqui. Vamos usar o código do laser 1688. Deixa ele terminar ali. Aqui há a mensagem chegando do briefing, igual no vídeo anterior. Você vê ela aqui? CAS. Aqui, ó. Essa é essa mensagem que estava piscando lá. É isso aqui, ó. Vamos continuar. Observe que o rádio está truncado, né? É esse mesmo. É o DCS Word. Na dúvida, eu vou lançar 4, filho. Para não perder tempo. Enfield, 1, 1. IP inbound. Beleza. Agora, deixa essa página aberta aqui. Vem em Use. E vai colocar o número 1. E vai dar Enter. Quando der Use, número 1. Enter, que é o primeiro alvo. Ele vai dar aqui no... Nos A-Points. Vai ser T1. T1 é o primeiro alvo que você vai estar criando. Como são dois, vou mostrar depois. Use. A página que vai ficar em 0. Vai ser colocar 1. E vai dar Enter. Vai cair direto para essa página aqui, ó. T1. Primeiro alvo. Você pode trocar no Waypoint. Olha lá. T1. Pelo seu plano de navegação aqui, ele está à direita. A setinha aqui, ó. Bora para lá. Lembre-se bem. Nós vamos marcar o alvo com laser. Estamos a 16 milhas do alvo T1. Ficou fácil agora, né? Espera aí. É só tirar esse zoom aqui, senhores. Olha lá o nosso alvo ali. Na verdade, os dois estão ali, né? Vamos tirar essa página aqui, que não precisa mais dela agora. Agora, vamos trocar para o nosso sensor do laser. Quando estiver lá perto, você pede para ele laser one. É lógico. Pode ser outro armamento. Aquele ali é só para simplificar o vídeo aqui, pessoal. Uma vez que é para ser rápido no ataque, eu vou usar o foguete. É lógico. Está sendo lento aqui, porque eu tenho que explicar, né? Bora lá. 11. Beleza. O que nós temos? Olha lá o mancebo travadinho lá, ó. Vamos subir um pouquinho aqui. Spot. Armamento tem que ligar, né? Senão não tem jeito, né? Tô indo, tô indo. Leve-se bem. São dois alvos. Vamos ver o que ele vai falar depois. Eu vou atirar o primeiro alvo ali com cinco. Pode ser até menos. Mas sabe como é que é, né? Não tem perigo ali. Vamos atirar com menos. Lá vai. Espera ele falar alguma coisa. Lembre-se bem. É ele que está travando o alvo. Pegou, beleza. Pegou, beleza. É mesmo? Ok, vamos voltar. Observe que nós temos mais um alvo, né? Alvo T1 eliminado. Vamos tirar essa página aqui. E vamos voltar para o CAS. Agora, comunicação de novo. Porque são dois alvos, pessoal. Vamos lá. Preciso de copiar. Línea é a seguinte. 1, 2, 3, NA. 6,000, 8, MSL. APC. Nóvember. Bravo. 5, 0, 2, 7, 4, 7. Marked by laser. 1, 6, 8, 8. West. 500 metros. Troops in contact. Egress. South. Para nossa sorte, o código laser é o mesmo. Aqui, a mensagem chegando. MSG. Esse aqui é o 11, né? Se você vir aqui em... Aqui, ó. Alvo 2. T2. T1 e T2. Copiou, Faria? Acertamos o 10. Agora, vamos para o 11, que é o T2. Você pode vir aqui em... Use. T11. Use. 2. Enter. T2. T1. Você pode mudar com o waypoint aí. T2. A 10 milha. Beleza. Já temos o waypoint do alvo. Vamos voltar lá. Continuar com o rádio. Ready to copy remarks. Request. Nove linhas. 6.000. November, Bravo. 5, 0, 2, 7, 4, 7. Reback correto. Report, IP inbound. Ok, já tem um IP aí, bom. Enfield. 1, 1. IP inbound. Enfield. 1, 1. Continue. Vamos ligar nosso sensor do laser. O código do laser é o mesmo. Já pode pedir, que já estamos em 10. Laser 1. 1, 1. Laser 1. Laser 1. Laser 1. Vão ajudar o sensor, né? Pegou. Olha lá, alvo T2. Alvo T2. Enfield 1, 1. Spot. Enfield 1, 1. In from the west. Enfield 1, 1. Clear not. Bora lá. Vamos atirar com 6 alto. E ver o que que dá. Deu pra pegar aí, pessoal? Eu já coloquei dois alvos, que geralmente é só pra facilitar o vídeo. Eu ia colocar só um alvo, mas... Ai, se tiver mais de um alvo. Ai, meu Deus do céu. Entre em contato com o JTAC de novo, hein? Mané. Atualização... Atualização 2.7. JTAC. Pegou aí, pessoal? Ai, sai da página, volta pra sua página de navegação de novo. Beleza, né? Agora ficou mais fácil, né? Mais fácil que isso, impossível, né? Como eu falei, eu vou mostrar outra forma de você colocar as coordenadas em cima do alvo. Eu tava vendo aqui, parece que é possível também. Por isso, acompanha o canal aí, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau.